Se mal está na frente, louve a Deus Quando louvamos, Deus se comporre Se está no tempo é cheio, louve a Deus Perdeu a esperança, louve a Deus Eu quero te lembrar de Deus em mãos Que o nosso Deus ainda faz milagre Vem cantar louvores ao Senhor Antes de atravessar o mar Tudo que hoje dá para ser aqui E você vai nascer Tudo que acontece é meio a fé O reino de Deus é sempre assim Quem tem fé avança sem parar 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 Venha me amando Venha me amando Tudo que o Senhor irá te dar Venha me amando 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 E você vai passar Você quer esta noite milagres, diga bem Quem tem milagres, diga bem Você quer que o Senhor Jesus está aqui Você quer que os olhos do Senhor estão sob a tua vida esta noite Porque isso esta noite você abre nos meus olhos da fé Nos olhos espirituais Se você vai ver que o Senhor está trabalhando em tua vida O que acontece é pela fé 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 O que o Senhor não recebeu será No reino de Deus é sempre assim Quem tem que ver lá em frente avança sem parar Quem tem que ver lá em frente avança sem parar A gente vai passar por lá em frente Quem tem que ver lá em frente avança sem parar Quem tem que ver lá em frente avança sem parar Venha ver a fé agradecer Tudo que o Senhor irá te dar Venha orar o amor e o sal do Senhor Antes de atravessar o mar Porque hoje o mar vai se abrir E você vai passar Venha orar o amor e o sal do Senhor Antes de atravessar o mar Porque hoje o mar vai se abrir E você vai passar E você vai passar